Depois de um mês de atraso, começou a funcionar hoje o terminal urbano da Zona Sul de Presidente Prudente. Por enquanto, apenas três linhas atendem o local. Segundo a Secretaria de Assuntos Viários, o próximo passo é fazer a interligação do sistema. As linhas de ônibus já estão circulando pelo terminal da Zona Sul, o que agradou os passageiros. O barro é bom, tem um ponto fixo para a população, coberto para a população pegar o ônibus. Aqui nós vamos pegar quase todos eles que vamos estar passando aqui. E o mais importante, a maioria vai até o centro, então isso que é o importante. Parece que vai melhorar, né? Vamos ver com o decorrer do tempo se vai ficar bom mesmo, né? Mas a entrega atrasou um mês do prazo que havia sido dado pela Prefeitura, por conta dos reparos que precisaram ser feitos na cobertura. Devido a todo esse problema que deu, de vento, torceu, nós requisitamos a empresa que construiu a garantia e levou esse tempo devido a todo o processo de chuva que aconteceu durante o mês. Houve esse atraso, mas hoje estamos aí já em pleno funcionamento. Foi o terceiro entregue depois da Zona Leste e da região norte da cidade que precisou ter as operações suspensas temporariamente por apresentar problemas no asfalto. O mesmo chegou a acontecer no da Zona Leste, no ano passado. Depois da novela de quando os terminais entrariam em funcionamento, agora que estão quase todos entregues, tanto a Semave quanto a Prudente Urbano, tem outro desafio pela frente, que é fazer a integração das linhas. Mas segundo a Secretaria, é preciso novos estudos. Enquanto isso, as estruturas como esta da Zona Leste continuam sendo utilizadas como pontos de ônibus. Nós já vamos começar a trabalhar já juntamente com a empresa essa integração, para que a gente consiga mesmo essa interligação entre os terminais e facilitando aí essa demanda da população que é de um local para o outro. Esses locais fazem parte do plano de mobilidade urbana, orçado em 35 milhões de reais, que previa também outras intervenções no trânsito, como a instalação da ciclovia. Em 2016, a Prefeitura chegou a inaugurar os terminais nos quatro cantos da cidade. Mas de lá para cá, ficaram parados no tempo. Com o reajuste da tarifa do ônibus, que passou de 3 reais e 50 centavos, para os atuais 4 e 10, as reclamações e cobranças por melhorias aumentaram. Tem bastante coisa para melhorar. Tem muito ônibus quebrado que eles estão mandando para a gente. Às vezes o ônibus atrasa. Agora vai atrasar mais ainda, principalmente São Lucro. São Lucro está atrasado, que eu vou pegar ele. Tem que ter melhoria, lógico, não pode ficar do jeito que estava. Olha, a Prudente Urbano negou atrasos e disse que os passageiros ficaram com dúvidas neste primeiro dia, já que alguns ônibus mudaram o trajeto nos bairros da Zona Sul, o que pode ter interferido nos horários.